Papi! A gente sabe o que? Comprar o celular para mim, papai? Eu tenho dinheiro não, para pegar o meu celular. Está travando, ó. Aqui é o meu celular. Está travando, ó. Rapaz, vamos lá, Leonardo, que Leonardo ajeita. Ajeita, né? Ajeita, vai lá. Eu vou lá, papai. Ele está querendo quebrar o celular. Tu está travando, papai. Vai, vai aí, Leonardo, vai. Te ajeita. Ajeita esse andar. Está sério, papai? Ah, eu não digo mesmo, rapaz. A poeira está grande, porque está chovendo, viu? Leonardo! E aí, papai? Papai, e você ajeita o seu celular? O meu está travando, está travando. Nem tirar foto, nem mandar mensagem. Vamos buscar aqui, ó. Aqui, umas duas horas. Pronto. Tchau, Leonardo. Valeu. Tico, fica aí que eu vou ajeitar o celular. Está sério. Oxi, duas horas já, Leonardo, disse. Já passou mais para o celular. Papi! Gente, essa voz, o que é? Vamos buscar o celular, Leonardo, mas eu... Aí você não pode deixar, não? É porque está faltando umas coisas que a gente já compra, papai. Ah, meu Deus do céu. Vamos para dar trabalho. Ei, Chico. Cada mensagem aqui. Eu não ia olhar não, mas eu estou olhando, viu? Xiii. Amado! Ajeitou? Ajeitei. Eu estava mexendo aqui nos aplicativos. Ei, Vare... Tem uma mensagem pesada aqui. Eu olhei e abri sem querer, homem. Que mensagem, Leonardo? Você vai de noite para o hotel para se encontrar comigo. Me demora, sai lá, Leonardo. Você está inventando... É a Lina, a namorada dele. É só do homem. Do homem? Isso é telepedia do pai dela. Claudão... Arnaldo? Olha, papai. Me dei, Leonardo, não? Vai inventando. Inventando. Papai não sabe ler, não. Sabe, não? É da namorada... É da Lina, papai. É o Leonardo inventando conversa, homem. Bora, papai. Foi quanto lá? É ou não é, Leonardo? É... Vamos ver aqui, Arnaldo. Vamos começar lá em casa abaixo. Bora, papai. Chico, tanta mensagem para essa... Oh, Deus me perdoe, mas eu ouvi tudo, Chico. Agora eu descobri tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.